Olá a todos, eu sou a Inês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje decidi fazer uma coleção de malas porque eu vi um vídeo parecido no outro canal, eu acho que até era um canal brasileiro, e eu então decidi gravar a minha coleção de malas. Eu não tenho assim muitas, mas se calhar acho que tenho dado para o vídeo. Portanto, vamos lá então ao vídeo. A primeira mala é uma mala vermelha que eu não uso, ela é assim vermelha com umas pintas brancas, e aqui dentro ela diz que é da marca Alexander, só que eu não conheço essa marca, portanto não faço a mínima ideia de onde é que é. Eu não a uso, mas ela é assim mais comprida, é assim a tiracolo, e eu não uso tanto, mas tenho a cá. A segunda mala é da New Code, já não me lembro quanto custou, mas ela é esta aqui assim laranja, também pequenina, assim não é muito grande. Comprei a na New Code há uns 2 ou 3 anos, e é bem diferente das que eu costumo ter, assim, que são castanhas ou pretas, portanto é esta aqui. Esta aqui vocês já devem conhecer, porque ela veio com a mala, é um kit de 4 malas, de Dress Lily, eu vou vos deixar o link aí em baixo na descrição do vídeo, e ela, eu decidi então deixar de ela ser uma necessaire, e começar então a ser uma pequenina mala, daí então aqui o nó com o cordão que vinha, e ela é bem simples, não tem nada de mais, é só mesmo esta bolsinha preta. Outra muito parecida é esta aqui, que eu penso que comprei na Stradivarius, eu comprei a na Stradivarius há uns tempos atrás, ela tem um feixe aqui nesta zona de abrir e fechar, e depois tem então a mala por dentro, tem também um pompom destes, no feixe, e é uma mala bem simples preta, não tem nada de mais. Estas duas últimas malas pretas eu costumo usar mais, as outras nem tanto, e esta que eu vou mostrar também não uso muito, que é esta aqui, eu acho que, eu não me lembro já de usar, se calhar se eu usei já foi há bastantes anos. Ela é assim, não tem, já nem sei desta parte aqui mais comprida, ela é da mesma marca da outra, Alexander Moda, não conheço, mas é assim bege pequena e é tipo impermeável, eu não gosto muito, mas sei que já a usei porque ela não está propriamente lavadinha. Esta aqui comprei a na Belíssima, é castanha e tem este padrão aqui tipo cobra, não sei, só que eu já a estraguei aqui numa alça, já está esta parte para fora, mas ainda a uso, ela é muito gira, eu adoro. E é só assim curta, não tem a outra parte mais comprida, e tem bastantes compartimentos, tanto de cá dentro quanto na parte de fora, por exemplo este, e eu gosto bastante dela. Esta aqui é uma mala a imitar as famosas malas da Louis Vuitton, ela é assim, só que em vez de dizer Louis Vuitton tem PCA, não sei onde é que a minha mãe comprou, porque foi a minha mãe que a comprou, mas ela também é assim simples, só tem esta parte, não tem a outra parte mais comprida, e em termos de bolsos, não tem praticamente bolsos nenhumos por dentro, só tem o famoso bolso mais pequeno, que normalmente se usa para supor produtos de higiene, mas então é esta mala aqui, castanha escura. Agora tem esta aqui que está bem sujinha, eu nem sabia que ela estava assim tão suja, vai para lavar, e ela é da Springfield, tem esta parte aqui para vocês usarem a tiracol, e tem então esta parte, e ela é azul, assim a imitar a ganga, com umas pintas brancas, em termos de compartimentos também não tem assim muitos compartimentos, tem para telemóveis ou outra coisa, e tem então o famoso bolso pequenino, que usa-se mais para produtos de higiene. Bem, agora tenho aqui esta mala castanha, eu não sei de onde é que é, já não me lembro onde é que a comprei, e eu não a compro, foi a minha mãe que a comprou, portanto eu não sei onde é que ela a comprou, tem então esta parte que nós podemos ajustar, e tem as mangas, e ela é uma mala que tem bastantes compartimentos, tem imensos compartimentos, e é super enorme, se vocês repararem. Agora tenho esta aqui, que eu também não sei de onde é, não me lembro onde é que a comprei, e tem então esta parte aqui maior, ela é preta e castanha, esta corrente é para ajustarmos e fecharmos, porque não tem... tem um feixe, só que normalmente eu uso até mais isto, e tem então as alças mais curtas, tem bastantes divisões também por dentro, tem bastantes compartimentos e tem um aqui por fora. Também já não me lembro onde é que comprei esta, mas estas últimas que eu agora vos vou mostrar, esta é mais duas, são as que eu mais uso, e se vocês repararem são todas pretas, mas pronto, então é esta aqui. Esta se vocês viram o meu vídeo do que eu tenho na minha mala, já a conhecem, que é a de adressa de Lily, ela é assim... é que eu levo para a escola normalmente, porque há por cá o dossiê, tem aqui assim um bolso, mas por dentro não tem divisórias praticamente... não tem mesmo divisórias nenhumas, nem o bolso pequenino sequer tem, só que é das minhas malas favoritas, e eu estraguei-lhe o feixe ontem, portanto vou ter que ir mandar arranjar e pôr o feixe, porque... pois, estragou-se. Por fim, tem esta aqui, que comprei na Primark, penso que no ano passado, há dois anos, foi há dois anos, eu acho, e ela custou-me 14€, eu ainda me lembro, ela então tem as alças mais pequenas e uma maior. Em termos de compartimentos, tem este bolso aqui do meio, que é fechado com feixe, e tem mais dois aqui ao lado, que é com molas. E é das minhas malas favoritas, porque esta aqui não é mola, como a de adressa de Lily, por exemplo, tem... ela é bem dura, aqui, estão a ver... e eu gosto bastante. Então foi este o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar a sininho de notificações, para não perderem nenhum vídeo, dar um like no vídeo, porque isso é muito importante, para eu saber o que vocês gostam deste tipo de vídeos, e não se esqueçam também de me deixar sugestões de vídeos, porque eu gosto sempre de anotar as vossas sugestões, e saber o que vocês gostam. E é isto, tchau! Tchau!